Ramiro Deve ser engano. Chama-se Ramiro. Sou eu. Ramiro. Ramiro! A loja é de quê? Alfarraguista. Tem os Lusiedas contado às grávidas? Não, esgotou. Ah, então junte o manual do IR e a supertautós e mande levar lá a casa. Dona Amélia, é o Ramiro. A Daniela pediu-me para não a deixar fumar na cama. O senhor não é o pai dela, pois não? Não, não sou. Sou só encarregado de educação. Sou amigo da família. O que é que queria perguntar é se não estás interessado em voltar a publicar. Não. E quando é que vamos a uma apresentação de um livro teu? Quereram o dia para me chatear. Um, casado. Dois, solteiro, viúvo, divorciado ou separado judicialmente. Isso tudo? Vê alguma coisa? Não. Mas nunca se sabe. Pode ser interior. Voltei a escrever. Mas ainda não sei se há alguma coisa que valha à menina. Se não há uma grande pardola. O casseirinho que acompanha o morceiro amanhece de cabeça para baixo. Devia ser bonita. Era. E eram felizes, queres dizer? Éramos. Até eu ter estampado o carro contra o mar e morrermos os dois. Vai todo! Olha a estrada, Patrícia! Tchau, tchau!